A painilha do Parque Augusto, fala de Deus! Ela é a base. A gente, no primeiro dia, quando o corpo perdi, eu assisti todo mundo. Eu vou pegar até lá, ó. Agora, agora, agora o número. Sarau do Sidney, painilhas do Parque Augusto, diretamente do centro de São Paulo, até a sua casa. Vamos falar sobre poesias, sobre pessoas, sobre amigos, sobre juventude, sobre políticas, sobre dinheiro. Sobre as necessidades que nós temos de viver nessa cidade de São Paulo. A cidade mais louca. 24 horas, não para, não para, não para. Vamos ler? Vamos. Ou não vamos ler? Vamos ler. É eu mesmo? Você mesmo, vai lá. Olha pra mim. Uma responsa. Olha o que eu vou falar, presta atenção. O que é a vida pra você? O que é a vida pra essas pessoas? Os transiúdes, nessas calçadas frias e solaradas, no asfalto gelado com os pés no chão. As crianças e a juventude vivem todos por aqui. Não vai e vem das giras desses corpos vazios. Os transiúdes aqui esperam o tempo te envelhecer. E na vida, a espera de algo novo. Os transiúdes são quem esperam o tempo te envelhecer. Deu um velho matuto com alguns pares de meias, sapatos velhos? E nos olhos escuros, vontade de viver. Ou vivem de uma vida colorida. Viva a pauliceia desvairada. Viva a vida na cidade cinza. Viva o tempo perdido que se apagou. Nós transiúdes, senhoras e senhores, não temos tudo o que queremos. O que não tivemos, só o tempo aproveitou e se ligou. Uma boa tarde, ou boa noite, cidade de São Paulo. Pauliceia desvairada. Aê! As nossas bocas salivam. Porque eu, você, nós temos fome. E essa fome é uma curva que nos traz cativos. Atrás do genuíno grão, do grão, do grão da alegria. Que destrói o tédio e restaura o sol. Sim, quem dentre vocês, minha sorte, nossa sorte, quer comigo gozar. Viva o Parque Augustas Sem Prédios. Cadê o Parque Augustas Sem Prédios? São Paulo não está à venda. Bravo! Uhul! Do meio da rua da cidade de São Paulo. Venha todo mundo pra cá, a hora que quiser. Venha falar, venha gritar, venha cantar, venha dançar. Venha dar risada, venha tirar a sarra da nossa cara que nós estaremos aqui. Lindos e maravilhosos, esperando você, você, você.